No salão enfeitado por festa, alegria é a sua mana. Eu entrei pra matar minha fossa, encontrei a cabocradiana. Boiadeira no norte goiã, em beleza é uma soberana. Eu olhei nos seus olhos morteiros, no momento eu fiquei cabreiro. Mas não minto, gostei da goiã. A morena me falou sorrindo, sei que a sorte da gente não falha. O meu pai tem quarenta fazendas, lá nas margens do rio Araguaia. Mas eu gosto é de lidar com gado, meu destino não me atrapalha. Te garanto que pago dobrado, um peão que for bem mandado. Que no nosso roçado trabalha. Eu também, por ser goiadeiro, e não deixo a petequira ao chão. Respondei, sou do sul de Goiás, sou o rei do café e algodão. Também tenho quinhentas jamantas, conduzindo-vos no sertão. Em riqueza eu vivo contente, com firmeza se for de presente. Eu aceito é o seu coração. Fui abrindo a porta do carro, lhe mostrei falando arrogante. É de prata e ouro maciço, veja bem meu manhoso berrante. A morena retrucou baixinho, com palavras bem murmurantes. Quero agora um anel de noivado, para breve nós termos casados. Me perdoe, boiadeiro garante.